Número de eleitores em Gramado aumentou mais de 8% em quatro anos. Gramado terá 2.672 novos eleitores na eleição de 6 de outubro deste ano, em relação ao pleito municipal de 2020. De acordo com os dados do Tribunal Regional Eleitoral, Gramado possui 34.564 pessoas aptas a votar, contra 31.892 eleitores em 2020. O aumento de 8,3%. A vizinha Canela, que possui crescimento populacional acima de Gramado, teve um aumento menor de eleitores nos últimos quatro anos. O crescimento foi de 7,2%. Hoje, o número de eleitores canelenses é de 35.381 pessoas, contra 32.991 em 2020.